De norte a sul do nosso país, famílias enfrentam um drama. Estão vendo seus filhos envolvidos em atividades ilícitas e muitas vezes perdidos no mundo do crime. E justamente no momento em que esses indivíduos estão enfrentando mudanças no corpo, na mente, a formação do caráter, da personalidade, é que estão sendo desencaminhados para a prática de atos ilícitos. Este é o tema do programa de hoje, do Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e também pela Rádio Norte FM em Brasília. A partir de agora, você acompanha uma reportagem especial sobre o envolvimento de crianças e adolescentes de maneira precoce no mundo do crime. A nossa equipe entrou com exclusividade em um centro de ressocialização e conversou com um desses menores de forma exclusiva. É a reportagem investigativa que você acompanha a partir de agora, na tela do Norte Investigação. Assim, grande parte das crianças e adolescentes que entram para o crime são aliciadas em bairros e comunidades carentes do Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram registrados, na região Norte, 451 internações de adolescentes em unidades de medida sócio-educativa. Esse adolescente está internado em um dos centros de Manaus. Ele cumpre medida sócio-educativa por ato infracional, análogo ao crime de homicídio, mas relata que, ao decorrer de sua adolescência, teve contato com drogas ilícitas e, a partir daí, começou a se envolver com a venda de entorpecentes. Acho que, desde novo, porque minha mãe era usuária, né? Ah, você presenciava? Sim. Por que você presenciava? Tipo, aquelas pessoas do movimento iam lá, mas eu era inocente, não sabia direito, né? Depois de uma certa idade, eu descobri o que era de verdade, que aquelas pessoas eram envolvidas. Aí, acho que foi mais ou menos daí de onde eu comecei a conhecer o mundo do crime. Tem curiosidade de tudo, né? Aí, no tempo, eu tive a curiosidade de estar com o dinheiro, de dinheiro para ele ir lá comprar. Aí, foi exatamente no Rodeio, né? Na visão, primeira vez que eu usei. Nós estávamos na arquibancada do Rodeio, aí, eles chavaram, bolaram lá e acenderam lá e nós começamos a fumar, né? Eu lembro que, no começo, não me deu nada, não me deu onda, eu só vi eles rindo, a toda, entende? Qualquer coisinha que eles falavam, eles começavam a rir, eu, nada. E a primeira vez, não deu nada, a maioria das vezes, quando é a primeira vez, a pessoa, a pessoa inloca para ele. Comigo foi no mal. Grande parte das crianças e adolescentes são recrutadas para atuar no tráfico de drogas nestas áreas. A equipe do Norte Investigação acompanhou com exclusividade uma operação da polícia no Amazonas. No local, nossa equipe ficou em meio a uma intensa troca de tiros entre a polícia e os criminosos. De acordo com os policiais, esse é um dos principais líderes que atuam na área. Com ele foi encontrado essa arma e uma porção de drogas. Segundo a polícia, o suspeito acabou de completar 18 anos de idade, ou seja, possivelmente, ele já atuava no mundo do crime quando ainda era menor. Sim, eles utilizam vários menores, porque eles sabem que o menor não comete crime, comete um ato fracional e acabam que não vão presos. Então eles se favorecem da lei para beneficiá-los na prática do tráfico. A gente vai encerrar aqui as nossas buscas, a nossa incursão aqui nessa área e conduzi-los até a delegacia da área para os procedimentos legais. A delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais do Amazonas explica que as crianças e adolescentes são aliciadas com a falsa promessa de que entrar para facções criminosas traz vantagens financeiras de maneira rápida. Há uma preferência, a gente percebe que tem havido uma preferência e cada vez mais cedo por parte das organizações criminosas para a cooptação para o tráfico de drogas, cada vez mais cedo de crianças e adolescentes, porque imaginam e que há uma possível certeza de impunidade, o que é engano, o que é um equívoco, o que se criou o mito de que adolescente não é responsabilizado e de que para a criança não vai haver possivelmente uma medida de proteção e um acompanhamento por parte da rede. Em relação a adolescente, nós temos inclusive em situação de internação dezenas de adolescentes aqui no estado do Amazonas em situação de internação que estão respondendo por ato infracional de tráfico de drogas, análogo ao crime de tráfico de drogas. Então, essa cooptação cada vez mais cedo e uma preferência pelos adolescentes para que façam parte dessa organização, ela se deve a esse fato, a possível certeza de uma impunidade, o que não é, o que não acontece, muito pelo contrário, ainda que seja inimputável esse adolescente, ele é responsabilizado. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas são providências cabíveis a adolescentes infratores. Embora sejam aplicadas em resposta a um delito, tais medidas têm o objetivo de educar e não de punir. Por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos estatísticas com relação ao redirecionamento dos adolescentes que cumprem medida de internação. Cerca de 6% apenas, quem cumpre, os adolescentes que cumprem medida de internação no Amazonas, apenas 6% voltam a praticar outro ato infracional, voltam para o sistema para cumprir outra medida de internação por ato infracional. Então, nós temos um índice de redirecionamento de 94%, o que demonstra que quando a política é minimamente respeitada, é quando não há superlotação nos centros socioeducativos, quando se cumpre a lei do sinásimo, quando se estabelece uma lógica de responsabilização dentro da socioeducação, os adolescentes se redirecionam. Isso é tranquilo explicar, porque são pessoas em formação, então é mais fácil você redirecionar um adolescente do que um adulto. O grande objetivo da ressocialização é fazer com que esses meninos sejam integrados à sociedade e possam continuar suas vidas longe da atividade criminosa ou das infrações que cometeram e estavam expostos a cometer. Se você tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho das delegacias especializadas em apuração de atos infracionais na sua cidade, em qualquer lugar do país, você vai ver que há algo em comum entre esses meninos. A maioria está vindo de um lar disfuncional, de uma família disfuncional. E muitas vezes não existe a mãe ou não tem a figura paterna. Às vezes sequer tem o pai e a mãe, moram com a avó ou com uma tia, mas essa desestrutura, a falta de alguém para orientar, para cuidar, alguém para dizer não, o caminho é por aqui, alguém para prestar atenção nesses adolescentes, muitas vezes os deixa vulneráveis para criminosos. e alguns terminam em locais assim, em centros de internação. Este é o Norte Investigação e nós também contamos com a sua colaboração na hora de fazer a denúncia. Você que nos acompanha em todo o país, nos estados da região norte ou no Distrito Federal, fique à vontade para fazer a sua denúncia. Pode ser feita de forma anônima, pelo nosso telefone, que também recebe mensagens pelo WhatsApp. É o 929-9297-2401. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte vai apurar o caso. E daqui a pouco, a gente traz a segunda parte da reportagem, com os dados sobre as internações. O que dizem os especialistas sobre os motivos que levam crianças e adolescentes a se envolverem tão precocemente em atividades, em infrações, em atividades criminosas. E o sonho de um adolescente hoje, internado, passando por medidas sócio-educativas, a perspectiva de vida deste garoto. Em Boa Vista, capital de Roraima, Mucajai e outros municípios do estado, a você também que nos acompanha em Rio Branco, no Acre, Sena Madureira, você de Porto Velho, em Rondônia, Palmas, no Tocantins, ou mesmo aqui no Distrito Federal. Fique à vontade para encaminhar a sua denúncia. O telefone é 929-9297-2401. Mensagem que você pode encaminhar também pelo WhatsApp e sempre de forma anônima. A gente continua acompanhando a reportagem que mostra como muitas crianças e adolescentes perderam a infância por se envolverem em infrações, se envolverem com o crime. A gente mostra agora o depoimento de especialistas tentando explicar o que leva estes meninos a se envolverem nestas atividades e o sonho de um deles, ainda em processo de ressocialização. Na tela. Dados do Anuário Brasileiro revelam que, em 2022, o Brasil registrou quase 12 mil adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas na região Norte e Brasília. O menor número foi registrado no estado de Roraima, onde apenas 44 adolescentes cumpriram medidas ao longo do ano. Grande parte dos menores que chegam nas delegacias ou nos centros de ressocialização não possuem sequer registro de nascimento. Temos uma triagem na carceragem para verificar a quantidade de meninos, a situação de saúde e bem-estar deles dentro da nossa carceragem. E já aproveitamos para saber alguns dados sobre esse menino. Se ele é um grau de escolaridade, com quem ele mora, porque a maioria desses meninos moram com uma tia, moram com uma avó, só a mãe ou só o pai. Verificamos também a documentação desses meninos, porque aqui na delegacia nós temos o instituto, onde é retirada a via de identidade deles. E quando eles não têm certidão de nascimento, a gente faz todo um processo para fazer a retirada da certidão de nascimento. Pode parecer mentira, mas a gente tem aqui bastante casos de meninos que nunca retiraram a primeira via, nunca foram registrados, não eram nem cidadãos ainda. Então a gente faz a retirada dessa primeira via da certidão também aqui. Essa psicóloga explica que o meio familiar influencia diretamente na vida dos adolescentes. Muitos buscam nas drogas uma forma de alívio, seja para uma ansiedade excessiva ou por questões próprias dessa fase da vida. Uma família que está desestruturada, uma família que não tem uma orientação familiar ali, que não tem o apoio psicossocial ali também, pode sim estar levando esse jovem a estar buscando. A delegada reforça que as facções criminosas sempre buscam alternativas para se livrar da punição por atos criminosos. Dentre estas alternativas, o crime organizado passou a utilizar menores, aproveitando-se de sua condição de inimputabilidade perante as leis e de uma falsa sensação de impunidade. A gente percebe cada vez mais a cooptação para o tráfico de drogas mais cedo. Então a gente já teve crianças aqui, situação de crianças de 10 anos de idade, ou seja, sequer saíram da infância, já em situação não só do tráfico de drogas, mas em situação de dependência química, porque esse é o primeiro argumento da organização criminosa, é causar dependência química na criança ou na adolescente para que com isso ele passe a estar sob o poder deles, que faça tudo que seja possível para conseguir o entorpecente, para conseguir alimentar o vício e a gente vê muito essa ramificação também. Não só da venda, não só daquele adolescente compor a organização, está ali na ramificação, está dentro ali daquela ramificação, mas também o adolescente e a criança, a gente vê criança de 10 anos aqui, de 11 anos, que sequer saíram da infância, ou a criança que acabou de, o adolescente que acabou de sair da infância, às vezes de 12 anos, ele já é em situação de tráfico de drogas. O gestor do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa explica que o Amazonas é referência na ressocialização de jovens e adolescentes e que nos últimos anos a redução nos centros do Estado foi de mais de 50% no total. Aqui a gente costuma dar oportunidade, a gente aqui não pune, porque aqui nós não viemos para punir, nós não viemos para julgar, aqui embora tenha a privação de liberdade, ou seja, querendo ou não, tem um viés punitivo, mas a medida política pública é pedagógica. Então nós não viemos para punir, nós não viemos para julgar, nós viemos para dar oportunidades. Então a ressocialização, a ressignificação de conduta, ela vem da oportunidade que é dada ao ser humano. Aqui ele tem uma opção de mudar de vida. Tentamos fazer o máximo no cuidado, no tratamento, nos atendimentos, fazer que ele entenda essa importância, que ele não nasceu para infracionar. E a gente, através dos projetos que tem aqui, tinhas ao máximo, família ativa, atendimento psicológico, restaurando a cidadania que temos aqui, criadas dentro do sistema socioeducativo, a gente dá oportunidade de profissionalização. O adolescente, que ouvimos no início da reportagem, diz que seu maior sonho é cumprir todo o período de ressocialização e nunca mais retornar para o mundo do crime. Se eu estiver vivo, em pé em Deus, eu quero estar na faculdade. Eu tenho que terminar meus estudos aqui e ir para a faculdade, para caçar uma melhor hora de vida. O menino que tem esta possibilidade de sonhar com a ressocialização, com a reinserção, sonhar com um futuro diferente para si e talvez para os seus familiares. Infelizmente, é a oportunidade que outros adolescentes não têm. Porque uma vez, envolvidos com o mundo do crime, alguns trilham um caminho sem volta. Um caminho que termina também com uma vida de crimes na vida adulta. Vida adulta, vivida em grande parte atrás de grades nas penitenciárias. Ou mesmo aqueles que sequer chegam a completar a maioridade. E perdem a vida nos confrontos entre bandidos, sendo usados como soldados do crime, na prática do tráfico de drogas ou mesmo para cometer outros delitos. O Norte Investigação de hoje pede a sua ajuda para encontrar uma menina que desapareceu quando tinha oito anos de idade. Trata-se de Catline Pinheiro Ferreira, que sumiu em Parintins, interior do Amazonas, quando foi vista pela última vez subindo em um triciclo, ainda no ano de 2003. Veja os detalhes. Cristiane e sua família ainda morou por alguns anos no bairro de Santa Rita, onde aconteceu o desaparecimento. Depois, mudou-se em vários endereços, inclusive passando por Manaus. Mas há cinco anos, ela mora aqui no loteamento Teixeirão, um pequeno lugar onde ela costuma chamar de Meu Pedacinho do Paraíso, aqui nesta casa, onde a partir de agora nós conversamos com Cristiane, mãe de Catlin. Bem, do que nós sabemos é que a minha filha embarcou num triciclo. Um triciclo verde, tinha um indivíduo em frente ao colégio dela, que ela estudava lá no presbiteriano, né? E esse indivíduo estava aguardando minha filha. Creio que ele já tinha feito amizade com ela, né? E como eu não estava aqui, né? Então, no meu, assim, no que eu imagino, assim, o que eu penso, no que eu penso, é que ele tenha conversado com Catlin, feito amizade com ela e diria que ia levar a Catlin aonde eu morava. Então, eu peço aqui, se alguém viu essa menina moça, que eu falo menina moça, que por favor, entre em contato comigo, né? Seu nome será mantido no sigilo. Por favor, me ajude a encontrar minha filha. Não seja omisso. Porque é muito triste a gente não saber aonde estar e aonde encontrar. É um pedaço meu. Eu nunca mais consegui erguer minha cabeça, pensando na minha filha, o que houve, o que aconteceu, e aonde ela está e o que aconteceu, como é que ela está vivendo. É perguntas sem respostas. Então, você que viu Catlin, você que viu essa menina, que por favor, entre em contato com a gente. Tem o telefone 92 99474 1522, e tem o 92, que é o prefixo, e 98497 5577. Pode ligar para nós, mas, por favor, não passem trote, porque aconteceu inúmeras vezes estarem passando trote para mim. Mel Gibson, Vieira Barbário, de 27 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Estado de Rondônia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, além de ser apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, que teria cometido um homicídio no dia 7 de janeiro deste ano. Você que acompanha a nossa programação em qualquer lugar do Brasil, que tenha visto ou que tenha informações sobre o paradeiro deste homem, deste foragido, entre em contato com a polícia do seu estado pelos telefones 190 ou 181. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, o Núcleo de Investigação do Grupo Norte conta com a sua colaboração, com a sua denúncia. O nosso telefone é o 929-9297-2401. A sua informação pode ser encaminhada e será tratada de maneira anônima. Sempre nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. E não esqueça, o Norte da Rádio Norte FM.